Aham Alargou aqui, ó Olha aí, Carvalho, tudo arregido Gente, essaquera Gente, essaquera Tá Parece o rio, mas não é, galera É isso aí, isso a Globo não mostra Globo Lixo de TV Isso a Globo Lixo de TV não mostra Galera Aí, ó Aê, curta, comenta, compartilha Deixa aquele like maroto Viva Filmaker no YouTube, galera E pra fazer amizade Meu WhatsApp é o 159828755 Não, pra roubar se vai mais rápido Tá Alargado aqui Perto do céu, aqui de baixo Pedra jacu, perto do céu É um bairro aqui É um bairro aqui É, aqui de baixo mesmo, né? É Também tá abrindo, né? Daqui a pouco eu vou ajeitar o tubo. É, tomara. Pode tomar. É o cano lá de cima. Sobe aí, João. Já tem energia. Tá botando aqui? Já estou. Tá botando aqui.